No mundo, metade da produção de medicamentos é consumida em um único país, nos Estados Unidos. Então nós temos, digamos assim, distorções graves do ponto de vista do acesso das populações, principalmente dos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, em relação aos benefícios do desenvolvimento da ciência. Esse é um problema real. Como é que o Brasil está lidando com isso? Estruturando uma política que ali, política social, política de inovação e política industrial. Então a associação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Indústria e Comércio, o BNDES e o setor privado, nós estamos avançando no sentido de reduzir o que nós chamamos de uma fragilidade estrutural do sistema de saúde brasileiro, que é a grande dependência de tecnologia desenvolvida fora. Por exemplo, 80% dos insumos necessários para a produção dos medicamentos consumidos pela população brasileira são importados principalmente da China e da Índia. Então o que é que nós estamos fazendo? Estabelecendo parcerias público-privadas, onde eu garanto com o poder de compra do Ministério da Saúde a compra desses produtos. O setor privado desenvolve os princípios ativos de genéricos e os laboratórios públicos como Farmanguinhos, Afurpe e outros, produzem um produto final e entregam ao Ministério da Saúde. Existe uma meta, ministro? Nós estamos nesse momento com 22 parcerias público-privadas, que envolvem um total de 850 milhões de reais voltados para medicamentos essenciais do ponto de vista de saúde pública, para várias doenças, imunossupressores para transplante de órgãos, medicamentos para doenças mentais, para tuberculose, para AIDS, entre outras doenças. Obrigado. 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 Obrigado.